Fala aí pessoal, sejam todos os gás, muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com vocês, mas conteúdo muito top, mas um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama The Strongest Simulator, beleza? E bom rapaziada, esse jogo aqui é muito interessante, é um jogo que basicamente a gente tem que brigar bastante com os outros players e nesse momento eu tô correndo de um player aqui rapaziada, porque eu não sei jogar mas com o script de hoje vocês vão ver que é super super interessante até ativei um play aqui rapaziada, pra galera não me pegar, mas então se você é novo no canal se inscreve aí rapaziada e o link do script de hoje está aí na descrição, beleza? Bom, o script pra esse jogo aqui rapaziada é bem simplesinho, ó, é esse script aqui de cima aqui em main a gente não tem nada, aqui em miss que a gente só tem um anti-fk pra gente não ser desconectado do jogo e um walk speed, beleza? Com jump power pra gente andar mais rápido fora isso rapaziada, não tem nada demais o que eu mais recomendo pra vocês aqui mesmo é o Infinity Yield que é o que eu tô usando agora, que a gente tem o Fly, vai tá nos ajudando bastante e além do Fly, a gente tem outras opções, como por exemplo rapaziada o No Clip, que a gente consegue atravessar algumas coisas acabei de ativar, vou tá mostrando agora pra vocês, ó, vou cair lá embaixo na arena de novo e a gente tá aqui rapaziada, a gente pode aí entrar no meio das coisas, ok? por exemplo, se eu entrar dentro dessa parede aqui, como vocês podem ver agora eu tô escondido rapaziada, é super interessante pra não ter perigo aí, pra gente ser pego aqui pelos outros players a gente pode basicamente aí, entrar dentro de qualquer objeto mas aí as paredes são as mais legais, beleza? a gente também tem o Bitalls, que vai tá ajudando bastante e a gente também tem o Click Delete, rapaziada, que é muito, muito bom a gente também pode estar setando ele aqui, pelas configurações, beleza? do Infinity Yield, adicionando aqui algumas K-Bins como por exemplo aqui o F para o Fly, é Toggle e o Toggle a gente pode usar o Fly 5 e um Fly, ok? setei a letra Z aqui rapaziada, para o Click Delete, beleza? então tá setada, e agora eu vou estar mostrando funcionando pra vocês o F então vai ativar e desativar aí a opção de Fly do nosso personagem como vocês podem ver, a gente voa super rápido e apertando F de novo, a gente vai aí parar de voar então, muito bom e a gente também tem a letra Z, beleza? que com o Click vai tá deletando aí as coisas aqui, ó como vocês podem ver, ó, deixa eu deletar ó, a gente consegue deletar o chão, rapaziada a gente consegue deletar também as paredes até mesmo ver aí onde é que é o final do mapa ou se tem alguma coisa interessante escondida aqui no jogo, beleza? mas enfim, rapaziada, o script então foi isso aí se você gostou, se inscreve no canal deixa o likezão aí pra ajudar o canal e não esquece também de deixar aquele comentário bem top eu vou estar lendo o comentário de todos vocês dando um coraçãozinho pro comentário de vocês, beleza? mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui eu espero que você tenha gostado eu espero ter ajudado você um grande abraço e falou, seus gads! eu espero que você tenha gostado eu espero que você tenha gostado e aí